Aquário, tudo bem com você, Aquário? Como você está? Essa é sua energia diária para ser sexta-feira, dia 1º de dezembro, né? Já estamos em dezembro, está acabando o ano. Sim, vamos ver aí que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Você abre com a cartinha aqui, boa, paz, calma, pureza, tranquilidade, perdão, equilíbrio, paciência, companheirismo, proteção e intuição, né? E muita harmonia aí. Indica aí o fim de um período aí difícil que você estava passando em qualquer parte, qualquer âmbito aí da sua vida, certo? Simbolizando aí que após, né, a tempestade, né, depois da tempestade sempre vem aí, né, a calmaria. Sim, todos nós temos nossos altos e baixos, passamos por momentos felizes, bons, gostosos, ou até mesmo românticos, de extrema felicidade. Mas também tem o outro lado, né, que nem sempre é flores, né, todos os dias da nossa vida. Infelizmente, quem dera se fosse, né, mas tem que saber ultrapassar, passar por certas situações faz parte do nosso crescimento. Então, bora lá encarar isso de frente, né, com coragem e agarrar, pegar aquilo que te serve e fica como um aprendizado pelo resto da sua vida, certo? Vem sentimentos, proteção divina e elevação espiritual também, trate-se aí também de maioridade e sabedoria. Confie no fluxo natural aí da sua vida, fluir sem a vida é permitir que o universo conspire ao seu favor. Fluir com a vida é permitir que o universo conspire ao seu favor e veio com muita proteção espiritual também. E a cartinha aqui de um outro deck veio pra você, desgosto, traição, arrependendo aí, né, não, arrependendo não, aprendendo uma verdade dolorosa. Nossa, 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 nossa Aquário precaução aí para você nesta sexta-feira Aquário cuidado com a parte do seu pulmão seus brônquios né você pode estar aí com a saúde um pouco meio que frágil está adquirindo né pegando um enfiado aí uma gripe mais forte não e pode estar infeccionando bem sim aqui essa parte aqui dos brancos do seu pulmão e buscar ajuda médica imediatamente porque eu vejo aqui que vai estar bem severa essa infecção podemos dizer que pode se tratar até de uma pneumonia aqui tá então bora lá cuidar um pouco melhor da sua saúde né até porque se você não estiver bem não tem como você cuidar de terceiros nem mesmo trabalhar a saúde sempre tem que estar em primeiro lugar é a sua ferramenta para o seu dia a dia seja trabalho ou só a sua vida diária sua vida social ou para com seus filhos tudo para o seu tempo geral você tem tem que estar bem fazendo aí montanhas de um ticos levando algo muito para o lado pessoal cautela com essa parte também Aquário e vamos ver aqui que a Soda vem trazendo para para você na sexta-feira a assertividade defenda suas crenças e só diga sim se realmente quiser se você quiser diga sim se não se calhe ou diga não não é gratidão Aquário